Música Bem vindos a mais de um quadro para especial e no programa de hoje vamos falar sobre o Thor Mais uma parte nesse conto épico do Jason Aaron que está desde 2012 à frente do personagem Eu acho que é o último ato que ele está trazendo agora, claro que sempre tem novas surpresas Mas depois de tantas passagens que o Jason Aaron fez pelo personagem Agora finalmente a gente vê a guerra dos reinos, a guerra do Malekite chegando Aqui eu sei que a guerra dos reinos é uma saga, um arco grande, bastante esperado Que vai acontecer nos próximos números dessa mesma passagem do personagem Do quarto, quinto volume que o Jason Aaron está à frente do Thor E aqui a gente tem uma introdução, um início, como que o Thor vai chegar nessa guerra final A história tem os desenhos do Mike del Mundo, são dois arcos que temos nesse encadernado O Mike del Mundo faz o primeiro arco e o Christian Ward faz o segundo São dois desenhistas bastante diferentes, mas que casam perfeitamente com a proposta do que cada arco quer contar Do que cada mini arco quer contar Bem, a primeira revista, a edição número 1, ela é uma edição maior E vai tentar mostrar, fazer um resumo do que está por vir nessas próximas edições Então a gente começa com um Thor, que voltou a ser o Odin-san Ainda ele não é digno do martelo, na verdade o martelo foi destruído Toda a Asgardia foi destruída Então todo esse universo do Thor, ele está em ruínas Asgard, os deuses asgardianos, eles voltaram para onde ficava Asgard E ela ainda é uma terra completamente desolada Então os deuses estão tentando reerguer Enquanto isso na terra, a gente tem vários seres mágicos fugindo dos vários reinos Fugindo da guerra que o Malekite está trazendo para esses vários reinos Os deuses asgardianos não conseguem chegar e guerrear diretamente contra o Malekite Porque a ponte, a Bifrost, ela está completamente destruída Esse mundo de deuses, ele está completamente em ruínas E o Thor, o Odin-san, agora de novo ao cargo de Thor Ele tenta se provar digno e tenta salvar o seu povo Mas para isso ele precisa de algumas armas E aqui eu não tinha reparado Na verdade estou reparando depois de ter lido a história Nessa capa a gente vê um Thor girando o martelo Na verdade são vários martelos que ele está girando E isso aí representa o que está acontecendo nessa edição O Mionir foi destruído E o Thor precisa de um martelo como uma arma Uma arma imortal que vai permitir ele voar e ter outros poderes Não é igual no filme Ele tem seus próprios poderes, mas o martelo é importante E aí os anões estão tentando fazer um martelo novo Então existem vários tipos que estão sendo produzidos O primeiro arco, olha só essa chuva de martelos por exemplo E nessa primeira passagem a gente vê o Thor se encontrando com o fanático O Thor vem procurando algumas armas mágicas que estavam no castelo Estavam guardados nos cofres de Asgard e estão agora espalhados pelo planeta Terra Ele vem recolhendo um a um Aqui é uma passagem que ele está recuperando uma dessas armas Com o grande deus Citorac E a gente encontra um fanático muito mais poderoso Ele voltou a ser, o Caim Marco voltou a ser o fanático Ele está muito mais poderoso do que antes E a gente vê os martelos sendo destruídos um a um Nessa armadura do fanático Até que ele finalmente consegue resolver a situação Mas é engraçado, embora exista O Jason Aaron consegue manter um equilíbrio bem interessante em toda a sua história Que a gente tem uma história completamente isoladora Uma história de guerra, de destruição De morte contínua e de desesperança Porque o exército do Malekite Ele é completamente massacrante Ele massacra todos E não existe resistência A resistência que tenta se criar Ela é ínfima, é perto do poder do Malekite Mas ainda assim O Jason Aaron insere alguns alívios cômicos Alguns momentos de humor O leitor que deixa a narrativa mais leve Do que dramática, do que poderia ser Sem perder o drama Sem perder a carga de responsabilidade De destruição e de morte Ou seja, os personagens continuam sofrendo Por todos os acontecimentos que eles estão passando Mas para o leitor Ele tem ainda aquele momento de respiro Um momento de alívio Se não, essa é uma história extremamente dramática Bem difícil de se ler Enfim, a gente continua a história E esse primeiro arco vai focar numa das grandes batalhas Antes da guerra Que é pelos domínios do réu O reino dos mortos Ele está numa grande disputa Entre alguns pretensos mestres Ou reis e rainhas Nessa terra dos mortos E depois uma batalha com a filha do Sutur Uma história bem legal Temos várias participações especiais De personagens que foram mortos Há muito tempo Como o Tyr O irmão mais velho do Thor E do Loki E o Baldur Ele aparece, ele é um dos principais E outros personagens Eu acho bem legal essa interação Entre vivos e mortos Quem proporciona Essa invasão ao mundo dos mortos Essa chegada ao mundo dos mortos do Thor É o Loki O Loki que é um personagem que está aliado ao Malekite Mas ele tem Ele tem sua própria agenda Então não dá para confiar Ninguém confia No Loki E isso tem que ser uma regra Muito embora ele foi tratado Até como um anti-herói Ou quase um super-herói Nesses últimos tempos E a arte Como vocês podem ver Ela é uma arte Que expressa Muito essa desesperança Através desses tons frios É o Mark Del Mundo Que faz o desenho E parece a colorização Ela é feita com giz de cera Em vários momentos Aqui mesmo A gente consegue ver Essa granulação Nas páginas E ela traz toda uma ambientação Bastante interessante Para esse cenário desolado Que é a terra dos mortos mesmo O segundo arco Ele muda completamente É o Christian Ward Que faz os desenhos Uma arte digital Muito mais colorida Só que igualmente Igualmente dinâmica São dois artistas Completamente diferentes Na forma de tratar O desenho E são muito bons Naquilo que eles fazem Eles conseguem trazer Um dinamismo Sequências de ação De tirar o fôlego Tanto numa parte Quanto na outra Gostei dos dois Normalmente desenhos Digitais Me dão aquela impressão De coisa meio estática Mas o desenhista Trabalha bastante Com essas linhas de ação Que dão justamente Esse dinamismo Essa velocidade Aos personagens Aos acontecimentos Esse segundo arco Ele vai se passar Num futuro Longínquo A eons De distância Da nossa época O fim dos tempos Como em alguns momentos É mencionado Esse fim dos tempos É uma época Onde o universo Está morrendo Não existe quase População Em todo o universo A maioria já foi destruída Já se destruiu Por guerras Já se Já encontrou A sua própria destruição E existem alguns deuses Alguns personagens Super poderosos Um deles É o próprio Thor Que cria Uma nova terra É a nova Midgard E ele cuida dela Junto com as três Netas que ele tem Que também são Super poderosas Outros personagens Vão aparecer No decorrer da história Heróis e vilões Um deles Acho que o mais importante Vai ser o Polberini O Logan Não como Old Man Logan Embora ele esteja Muito mais velho Do que poderia se esperar Mas como uma reencarnação Da Fênix Então É Toda uma trama Completamente Diferente Que eu quero ver Como que o Jason Aaron Vai trabalhar Essas duas linhas narrativas Completamente Diversas Esse mundo Esse universo Super futurista Já apareceu O Jason Aaron Já mostrou ele Anteriormente Mas aqui Eu acho que ele vai fazer Justamente Ou finalmente Essa ligação Entre os dois As duas linhas narrativas Putz O que eu posso falar Eu gosto bastante Do personagem Eu acho que O Thor Está tendo Ótimas histórias Desde o Ragnarok Aquele Não o primeiro Ragnarok Mas o Ragnarok Que ocorreu junto Com a queda Dos Vingadores Em 2004 2005 Alguma coisa assim Ele desapareceu Por um tempo Voltou Com outros autores Fases muito legais E essa fase Do Jason Aaron Que já está Desde 2012 Já são Quase oito anos A frente do personagem Já pelo menos Até o final do ano Desse ano De 2019 Tem histórias Com ele Como roteirista Saindo nos Estados Unidos Fechando-se Essa guerra Dos reinos Não sei se vai fechar Necessariamente Nesse ano Acredito que sim Mas enfim São fases muito boas Que estão trabalhando De uma forma Bastante interessante O personagem De uma forma Muito mais Thor Como um deus Do que Thor Simplesmente como um Herói Entre tantos outros Dentro dos Vingadores Enfim Gostei bastante Desse encadernado Gostei que foi encadernado E não uma revista mensal Saiu por R$24,90 Se fosse lançar Pelo padrão Atual De mensal Ia ser pelo menos Três mensais Ia sair Mais de R$30 Então Ainda bem Que está sendo encadernado Saiu numa qualidade Bem legal E as histórias Também estão muito boas Tanto em arte Quanto em roteiro E Comentem aqui O que vocês acham Do personagem Se vocês gostam Não gostam Gostam do Jason Aaron Não gostam do Jason Aaron Se vocês começaram a ler Essa nova fase E o que esperam Da Guerra dos Deuses A gente conversa No próximo episódio Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Presto Assinem Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Façam tudo isso Que toda hora eu falo Compartilhe o vídeo E Até mais E bons quadrinhos